Vamos bater um papo aqui já com a minha amiga Mari Verdam, que a Mari Verdam hoje não tá aqui no estúdio, né? Mas parece que ela já tá festando. É isso mesmo, Mari Verdam! Bom dia pra você! Tá aí, ó, né? Já festando aí. Hoje é dia de inauguração. Bom dia, minha amiga! Muito bom dia, Albert Silva! Bom dia pra toda a nossa audiência do TVC Agora! Olha, já estou aqui na rua João Carrato, número 208, sabe onde? Hoje, Instituto Visão Solidária. Você já deve ter percebido o meu óculos, né, Albert? Você e toda a galera que tá aí nos acompanhando pela TVC, pelas nossas lives, já pôde ver esse presentão que eu ganhei aqui do Instituto Visão Solidária. Já tô aqui dentro. Quem pode acompanhar aqui, quem tá comigo, é o nosso cinegrafista Max Silva. Eu vou pedir pra ele, pra gente fazer um tour aqui no Instituto Visão Solidária. E, ó, já adianto, adianto pra você que hoje, você que tá trabalhando, você que não pode vir agora no centro, hoje fica aberto o Instituto Visão Solidária até as 8 da noite. Então, não tem desculpa, tá? Você pode passar aqui o Magno, a Aline, toda a equipe vai estar pronto, estarão prontos pra atender você. E agora, eu quero falar que tem presente. Quem me acompanha aí nas redes sociais, ontem era 8 e meia da noite, eu tava falando pro pessoal ficar ligadinho, porque hoje tem presente pra você, sim, nossa audiência e futuros clientes aqui do Instituto Visão Solidária. Olha só, você vai anotar esse telefone que eu vou te passar agora, nosso diretor já deve ter colocado na tela também do TVC agora, porque tem um sorteio pra você de um óculos completo, armação, com lente, tudo pra você. Você que foi aí no oftalmo, tá com a sua receita em mão, só pra fazer o seu óculos, o local é aqui. Ó, então, anota aí esse telefone que eu vou passar pra você, é o 99931-5450. Você vai mandar assim, ó, hashtag eu quero, hashtag eu quero, você vai estar ganhando, então, um óculos completo aqui do Instituto Visão Solidária. Gente, olha, Albert, eu vou falar uma coisa pra você, opções, modelos, é o que não faltam aqui no Instituto, tá? São mais de 2 mil modelos de armações pra você colocar aí qual que mais você gosta, a cor, o estilo, enfim, tudo que você gosta aí, falando de óculos, é mais barato que ótica, gente, mais barato que ótica. E, ó, você que aí, vamos supor que você não ganhe essa promoção, né, não ganhe esse sorteio, aqui você pode vir aqui no Instituto Visão Solidária e pode, né, comprar a sua armação por apenas 49,99 fazendo as lentes, tá bom? Ó, chega de papo, vem comigo que a gente vai fazer um tour aqui nessa loja maravilhosa. Max, pode mostrar esses modelos que já estão aqui à minha esquerda. Gente, óculos femininos, óculos adultos, infantil, masculino, né, com a armação aí, aquela armação mais sofisticada. Toda a equipe do Instituto Visão Solidária esteve lá no TVC agora, mostrando a qualidade das armações, então vocês podem garantir aí o seu óculos, né, aqui no Instituto Visão Solidária. Tem diversas cores, diversos modelos, né, aqui as clientes já estão, ó, provando, vendo qual que fica melhor. Então você pode fazer o mesmo. Agora, Max, pode vir aqui pra esse lado, porque a gente vai mostrar os óculos de sol. Gente, esse que eu estou usando é aqui, é presente do Instituto Visão Solidária, mas você pode vir aqui, olha esses modelos. Por favor, Max, pode caprichar aí nessas imagens pro pessoal que está em casa nos acompanhando, que está no trabalho, que está nas nossas redes sociais, nas nossas lives do Facebook, pra ver quanta diversidade e modelos que temos aqui no Instituto Visão Solidária. E olha, gente, quem acompanha o TVC agora sabe que nós sempre temos presentes, né. Na semana passada, Albert Silva, você ainda não estava aí comigo, quem estava era Israel Espíngola, mas nós fizemos um sorteio de uma armação. Sabe quem ganhou? A Carlinha. Carlinha, por favor, pode vir aqui do meu lado, ela já está com o presente dela em mãos. Olha, ela é nossa telespectadora, assídua do TVC agora, do RCN Notícias, de toda a programação do grupo RCN. Carlinha, você ficou feliz? Super, né? Estava precisando já trocar meu óculos, né? Olha aí. Maravilhoso, amei. Você pode mostrar? Posso. Ela vai mostrar pra vocês, então, o presentão que ela ganhou. E a armação, gente, lembrando, aqui no Instituto Visão... Olha que lindo! Não, já até parei de falar. Olha esse modelo! Perfeito, Carlinha, amei. Aqui no Instituto Visão Solidária, você pode adquirir a sua lente por apenas R$ 49,99, gente. Mais barato que ótica, né? Você que está aí no comércio de Três Lagos, às vezes você já até fez aquele orçamento, está com a sua receita, já foi em todos os lugares, falou assim, não, lá está barato mesmo, vou lá. E, gente, não é só preço, tá? Qualidade. Carlinha, é uma boa qualidade ou não é? Maravilhosa a qualidade. Fiquei até perdida ali pra saber o que eu iria escolher, né? Demorou muito pra escolher? Ah, eu acho que eu fiquei umas com as duas horas escolhendo. Porque realmente são todos maravilhosos, né? Você fica perdida no que você vai pegar ali. Aí tive a ajuda das meninas, aí até que eu cheguei numa escolha, mas foi difícil. Tá vendo? Só teve a ajuda aqui de toda a equipe do Instituto Visão Solidária. Então, você que está nos acompanhando sabe que tem presente, você vai mandar a hashtag Eu Quero para o WhatsApp, que está aí na sua TV, né? Na sua live também. E eu vou te passar aqui também pra você não ficar de fora dessa, gente. Porque, olha, esse presente de hoje, a Carlinha, ela ganhou armação. Esse presente de hoje, porque é inauguração, né? É inauguração desse novo sucesso que será aqui em Três Lagos, que eu tenho certeza. É um óculos completo com a sua lente. Então, você vai mandar aí, hashtag Eu Quero, no 9931-5450. Esse é o WhatsApp aqui do Instituto Visão Solidária, onde a Aline, o Magno... Inclusive, falando em Aline e Magno, vou até chamar eles aqui já já pra gente bater um papo. Porque, olha, estão chegando em Três Lagoas e eu já sei que é sucesso, viu? Vamos aqui, Max, mostrando os modelos. Porque eu vou chamar aqui o Magno ou a Aline pra dar uma palavrinha com a gente. Gente, olha só, modelos em óculos de sol, modelos masculinos, femininos, infantil, enfim. Tudo você encontra aqui. Já ao meu lado aqui, Magno, já está recebendo todos os clientes. Quem chega aqui no centro de Três Lagoas já pode ver que tem uma pipoquinha aqui esperando. E, olha, Magno, conta pra gente. Primeiro, eu quero te parabenizar, né? Por ter escolhido Três Lagoas também. Eu fico muito grata. Eu sou da terra e tenho que agradecer. E quero te parabenizar por esse espaço maravilhoso. Bom dia, tudo bom? Então, é isso mesmo. Hoje foi um dia maravilhoso. Vamos estender esse horário até as 20 horas. Pra você que está saindo do trabalho, quer vir aproveitar a promoção da inauguração, quer vir conhecer a coleção nova, pode vir. A gente vai estar aguardando. Salgadinha, doce, refrigerante, suco, pipoca. Vamos receber da melhor forma possível. E além de tudo isso, preço baixo, produtos de qualidade e, olha, um atendimento, gente. Só falta chegar aqui. É verdade, é verdade. Só falta você chegar aqui e eles te colocarem no colo. Porque é um atendimento maravilhoso, um carinho que eles têm com as pessoas. Então, passem aqui no Instituto Visão Solidária. Eu tenho certeza. São mais de 2 mil modelos, né? Mais de 2 mil modelos. Temos óculos solares, óculos masculino, feminino. Muitas opções de infantil também. Então, a gente veio pra abraçar toda a população de Três Lagoas. Agora, fala uma coisa. Eu tava aqui, o pessoal... Ontem eu tava aqui contando pro pessoal que eu postei nas minhas redes sociais esse óculos de sol. A procura em Três Lagoas por óculos de sol é grande, não é, Magno? É grande. Deixa eu te falar. Eu tenho uma máquina ali que eu tô provando pros meus clientes toda a proteção que o seu óculos precisa. Então, eu tenho preço e qualidade hoje, nesse dia de inauguração, viu? Olha só. E tem presente pra você também. Então, o WhatsApp tá na tela. Você já pode mandar a hashtag Eu Quero. E vai concorrer aí um óculos, né? Com tudo completo, né? Isso mesmo? Exatamente. Hoje a gente vai estar sorteando pra quem mandar no nosso WhatsApp esse Eu Quero. E vai estar ganhando armação com a lente. Ou, se preferir, ela pode também escolher o óculos solar, tá bom? Olha aí, gente. Pode escolher... Nossa, sério isso? Hoje pode. Gente, então o que você tá esperando? Você tá aí sentado na sua sala, no seu sofazinho, almoçando, batendo aquele rango gostoso. Pode pegar seu telefone e dar tempo. Salva aí o WhatsApp da loja, que é o... 9367-99319-5450. 9367-99319-5450. Gente, facinho. Você vai mandar a hashtag Eu Quero. Quem sabe, no final do TVC agora, porque daqui a pouquinho eu tô chegando aí nos estúdios com o Albert Silva, quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda. A Carlinha já levou armação, inclusive agradeceu, falou que é uma das melhores que ela já escolheu. Bonita. A gente mostrou aqui pro pessoal, Magno. Então, assim, parabéns mais uma vez. Obrigado, viu? E conto com a presença de todo mundo no dia de hoje, tá? Ah, com certeza. Já falei pra eles que você vai ficar aqui até as 8 da noite. Então, quem está trabalhando, quem não pode vir agora no decorrer do dia, a gente sabe que é corrido mesmo. Até as 8 da noite você sai do serviço e já corre pra cá. Exatamente. Eu vou estar aguardando da melhor forma possível, tá? Magno, muito obrigada a você e a toda a sua equipe, tá? Obrigada a toda a família, Instituto Visão Solidária por acreditar no grupo, por ser parceiro nosso. A gente espera vocês lá também na TVC toda semana, levando novidade, levando aí a satisfação do cliente, né? De vir aqui no Instituto Visão Solidária. E olha, Albert, eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Esse óculos de sol aqui é sucesso, tá? Eu cheguei lá no grupo depois do programa, todo mundo já começou a comentar. Faz a mesma coisa, passa aqui, leva um pra você e um pra Pâmela também, que eu tenho certeza que ela vai amar. É com você aí nos estúdios. Obrigado, Mari. Obrigado aí a todo o pessoal do Instituto Visão Solidária. Hoje eu estive lá, viu? Estive hoje lá pela manhã, fazendo um flash pela Band FM, também pela Cultura, 106,5. E parabéns, viu? Parabéns aí ao Magno, ele que é o gerente regional aí do Instituto Visão Solidária, que vem abrindo várias lojas aí em todo o Brasil. E também pra Aline. A Aline é a nova gerente aqui de Transagoas. Então, sucesso pra vocês. Grande abraço. Obrigado aí.